Oi, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós para mais uma resenha em vídeo e desta vez eu vou falar da Nutri Seduction Luxury Mask da Alphaparf assim, que nome lindo, não? achei um nome bonito, difícil de falar eu comprei essa máscara na Black Friday e eu não tinha, do ano passado e eu não tinha nenhuma nenhum produto, não tinha usado nenhum produto da Alphaparf então eu fiquei curiosa quando eu vi essa máscara na promoção essa daqui é de 200 gramas o preço dela, eu anotei o preço dela é original é R$53,90 eu paguei acho que R$36 e aí me interessou bastante porque é uma máscara para cabelos secos e crespos opa, cabelos crespos e aí vamos ver para que ela é indicada aqui máscara para cabelos secos ou rebeldes Nutri e revitaliza os cabelos dando-lhes maciez uma maciez incrível e deixando-os fáceis de pentear derivados da L'A de Kashmir e da Vitamina E e em uma nova formulação atuam em conjunto para proporcionar um resultado excepcional sem deixar os cabelos pesados amaciam a cutícula reforçando e protegendo a fibra capilar os cabelos ficam incrivelmente agradáveis fáceis de acariciar luminosos e fáceis de pentear uou luminosos vamos lá, falei desse produto se eu não me engano foi nos favoritos do de dezembro? ou novembro? novos de dezembro eu acho e essa máscara assim bem pouco 200 gramas eu acho que é bem pouco para um cabelo crespo e para quem tem um tufo de cabelo que nem eu na cabeça essa aqui é muito cabelo é a cor dela é ela é uma máscara amarelinha assim, sabe? a textura antes da textura a fragrância ela não tem um o cheiro nossa, quase gostei não tem um um cheiro muito forte sabe? não tem um cheiro de é um creme um cheiro de creme sabe? nada assim com perfume deve ter claro que tem perfume na sua composição mas nada muito forte ó, ela é bem grossa ela não cai tá? a textura dela é parece meio que um um gel assim mas é um gel mais pesado é, como eu vou dizer hum mas vamos parece uma manteiga um pouco derretida seria isso? um gel pesado manteiga derretida porque ela é um pouco pegajosa tá? ela é um pouquinho pegajosa ou seja se você não tem cabelo seco ela vai pesar no seu cabelo ela vai pesar é quando eu comprei uma leitora falou pra mim assim que era legal eu enluvar bastante porque ela comprou passou e não enluvou bastante o cabelo o que é enluvar? pegar o fio e fazer assim, né? passando produto assim várias vezes e isso faz a diferença o que eu fiz? em uma parte eu enluvei e na outra parte eu não enluvei tipo, eu só passei e na outra fiquei fazendo um tempão realmente dá diferença parece que o produto entra no seu cabelo e consegue deixar macio bem macio bem, como eu vou dizer é um produto fica gostoso o cabelo fica Jesus Cristo eu fiquei encantada com essa máscara sabe? ela dá brilho depois que você passou você sente o seu cabelo com brilho você sente o seu cabelo macio o cheiro como eu falei não vai ter muito cheiro porque depois você vai passar no condicionador porque ele é uma máscara você passa no meio disso e eu acho assim ela é uma máscara nutritiva então você vai passar no dia de nutrição do seu cronograma capilar certo? não é pra passar direto não é uma máscara pra você passar com frequência mas eu acho que ela meu Deus faz o... muda muito o resultado do cabelo das máscaras de nutrição que eu já usei de todas as máscaras de nutrição que eu já usei recentemente desde que eu comecei a fazer o cronograma capilar essa foi a que eu mais gostei e infelizmente ela é tão barata como eu falei é de 200 gramas 200 ml gramas né porque é grama 200 gramas sai ela sai 53,90 e aí tem de 500 que é um pouco maior mais que o dobro né 97,90 eu comprei ah, esses valores são do Beleza na Web tá? porque eu comprei a minha lá no Beleza na Web e pelo menos o frete é de graça né a partir de 49 o frete é de graça vou deixar aqui embaixo o link pra vocês quiserem saber depois que eu tecer essa máscara eu fiquei com vontade de testar a linha inteira o shampoo, o condicionador e ainda o creme pra pentear porque eu achei muito boa pro meu cabelo crespo eu acho difícil a gente achar uma máscara legal pra cabelo crespo é... e ainda é indicada pra cabelo crespo é... agora é claro que tem muito mais hoje em dia tem muito mais coisas que a gente lê para cabelo crespo mas antigamente era bem difícil e eu vi essa máscara eu vi cabelo crespo eu falei meu Deus eu preciso comprar e realmente ela me surpreendeu ela foi maravilhosa e... paguei 30 e pouco né foi na promoção compensa mesmo ela sendo 50 reais eu vou comprar outra máscara dessa porque ela compensa ela nutre muito o cabelo você sente a diferença no seu fio e depois disso eu vou procurar vou tentar comprar também o resto da linha o shampoo, o condicionador porque assim faz diferença e eu queria falar da composição pra quem tem dúvida as meninas que fazem low pool e no pool é... não tem ela... não tem petrolato e não tem parafina certo? mas tem silicone dois tipos de silicone eu não sei pronunciar tá? então eu vou deixar quieto é... mas eu vou colocar é... vou colocar aí embaixo o link do blog se você tá vendo no youtube então você clica lá que eu vou colocar fotinho da composição aí vocês vão ver acharem os silicones que eu não consigo pronunciar direito é... e dois tipos de parabenos o parabeno eu acho que eu vou... cadê? é o metil se eu não me engano ananana cadê? metil parabeno e... acho que é só um parabeno é... acho que é só um tá? mas tanto faz eu vou colocar a foto pra vocês verem mas tem parabeno e tem silicone tá? mas não tem petrolato e não tem parafina certo? então pra quem faz low pull e no pull vocês veem o que você... é que eu não sei direito dessas técnicas qual pode qual não pode mas eu aviso que tem pra vocês saberem se esse encaixa, né? no que vocês fazem no cabelo então é isso eu queria muito falar pra vocês dessa máscara e eu acho mais legal resenha em vídeo, né? que vocês conseguem ver a minha expressão e saber se realmente eu gostei do produto e essa é uma máscara assim, cara sim, confesso mas é uma máscara que compensa tá? compensa cada centavo ela é muito, muito, muito boa mesmo e hidrata o cabelo crespo perfeitamente nutre o cabelo crespo assim com maestria nossa bonito, né? então é isso eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês o link do blog com a foto da composição e o link da onde eu comprei que foi no Beleza na Web e é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha em vídeo qualquer dúvida qualquer coisinha é só escrever aqui embaixo que eu respondo pra vocês tá bom? um beijo muito obrigada por assistir e até o próximo